Olha eu aqui Distante de tudo Da minha família Distante de Deus Eu sou mais um Que mora nas ruas Até mesmo apontado Por muitos que passam por mim Eu só queria um tempo pra mim Pra poder me expressar De tudo enfim Mas ninguém se importa Até mesmo parar Para me ouvir Preciso de alguém E me dê a mão Me dê um abraço Faz bem Faz bem para o meu coração Eu só queria um tempo pra mim Pra poder me expressar De tudo enfim Mas ninguém se importa Até mesmo parar Para me ouvir Preciso de alguém Preciso de alguém E me dê a mão Me dê um abraço Faz bem Faz bem para o meu coração Preciso de alguém Eu só queria um tempo De um abraço Preciso de alguém 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 estará disposto a perdoar. É tempo de voltar.